Oi amigos, oi família, tudo bem com vocês? Sabe o que que é isso aqui? É as comidas lá do meu serviço, gente! Hoje eu tive coragem, por que hoje eu tive coragem? Porque eu morro de vergonha de comprar as coisas lá, fico com um pouco de vergonha, sabe? Mas hoje eu criei coragem, porque hoje teve um frango que eu sou louca para comer e daí eu falei vou aproveitar e vou gravar vídeo, né? Por isso que eu comprei bastante coisa. Outra coisa, tenho certeza que vocês vão me falar, grava com as crianças, eu quero muito gravar um vídeo com eles, gente lá tem muita comida, tá? Nesse serviço onde eu tô, como eu já falei para vocês, acho que no vídeo passado ou retrasado, que inclusive teve gente que brigou comigo falando que eu não falei, só que tá lá no vídeo, hein? Fica pulando o vídeo, depois vocês perdem. Eu trabalho em um mercado onde praticamente só vende comida, assim, sabe? Essas comidas que eu vou mostrar para vocês hoje. Tirando isso daqui, eles vendem capulame, bebidas, alguns doces, mas o foco deles é vender as comidas mesmo. Então tem uma variedade imensa e dependendo dos dias da semana, vai trocando. Ou seja, minha filha, eu posso gravar milhões de vídeos experimentando as comidas do meu serviço. Eu espero que vocês gostem. Hoje eu vou gravar sozinha porque eu estou azul de fome e daí eu vou aproveitar para comer a comida lá do meu serviço, né? Ó, vou mostrar para vocês. A primeira que eu peguei, essa salada aqui, eu monto ela quase todos os dias. Ah, eu procurei pegar tudo coisas que eu faço. Só tem um prato aqui que eu não tenho minha mãozinha ali. O resto tudo eu botei minha mãozinha. É, essa salada aqui é uma salada de cani e eu praticamente preparo ela todos os dias. Já vem tudo separadinho, eu só coloco na bacia, misturo, taco maionese, temperado com maionese. Tô salivando, gente, porque ela é recheada de cani. Vou gostar? Não sei, mas eu morro de vontade de experimentar. Então é essa salada aqui. O frango que eu tava morrendo de vontade é esse daqui. O frango ele vem assado para a gente, que assa na cozinha do lado. Assa na cozinha do lado. Aí o que a gente faz? A gente corta, a gente no caso eu, corto o frango e preparo esse molhinho aqui, o tarotaro que eles falam, né? Tarotaro, tarotaro, tártaro, tártaro? Acho que é assim em português, não sei. Tarotaro. E... Então eu corto, coloco um molho e jogo depois esse outro molho aqui, que é tipo uma maionese em cima. Aí toda vez que tem, eu fico assim, salivando. Conforme vai tá aparecendo o vídeo aí pra vocês, eu vou tá colocando valor também. Ah, esse aqui, inclusive, eu comprei dois, porque pras crianças poderem experimentar também. Esse daqui... Ah, e não tem etiqueta, não vou lembrar o que que é. Esse aqui, ele é um empanado, que eu que também coloco aqui. Ele já vem assim, porque a escritura é feita em outra cozinha. Aí eu só coloco nessa bandejinha e coloco o elastiquinho. Esse é o serviço que eu faço com isso daqui. Outra coisa que eu faço todos os dias também é embalar esse croquete. Só que esse croquete aqui, menina, eu boto a mão na massa. Esse aqui eu amasso a batata, eu mexo a carne na panela, o recheio dele. Nossa, eu salivo muito quando eu tô fazendo, mexendo lá a panela do recheio do croquete, porque frita uma carninha, vai cenoura, sabe? Aí você dá uma fritada lá na carne. A batata já vem... A batata sou eu que separo também. Gente, esse aqui praticamente... Eu só não frito ele, de resto eu faço tudo. Eu que deixo a batata separada um dia antes, aí depois ela cozinha do lado, cozinha as batatas e manda a batata pra mim. Chegando lá, eu amasso a batata, coloco um temperinho que é sal com pimenta, coloco açúcar, é, açúcar, e depois frita lá a carne, faz essa friturinha e joga, e daí amassa, mistura tudo. Depois a gente faz as bolinhas, são 90 gramas cada um, e daí depois a gente vai lá pra outra cozinha, onde faz a fritura, e empana ele numa farinha que parece fubá, sabe? E depois na panko, aí deixa de lado, e depois no outro dia essa mesma cozinha aí faz a fritura, manda pra gente, e daí eu coloco aqui nessa embalagem. Lá tem embalagem de um ou de dois, e eu acho que custa 60 ienes, se eu não me engano. Mas o que não tem preço ali, tem o... Anotinho. E o único prato que eu não relo minha mão, pelo menos não diretamente, eu não sei se eu corto, se eu faço alguma coisa daqui, mas diretamente eu acho que eu não preparo nada daqui, porém... Ai, gente, eu tô com fome, então... Yakisoba. E, inclusive, este aqui é o yakisoba daqui do Japão, ó, bem diferente do do Brasil, viu? Bem diferente. Então é isso, gente. Todas essas comidas... Gente, comida lá é muito barata, viu? Vale a pena. Todos esses pratos aqui, deu 821 ienes. Eu vou colocar o valor aí pra vocês. Vou comer! Gente, eu vou começar experimentando o yakisoba. Olha, menina, minha mão tá... Nossa, muito feio! Eu cuido, hein? Tô passando bastante hidratante, olho na cutícula, mas... A gente mexe com muita água o dia inteiro, ó. Acaba com a unha. Vou experimentar o yakisoba. Ai, tá frio, sabe? Eu acho que eu tinha que esquentar, né, menina? Tinha que dar uma esquentada. Gente, o yakisoba daqui vem um cheiro de carne, tá? Hum! Muito bom! Acho que quente vai ficar melhor. Vou esquentar ele. Hum! 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 Não tem erro, né? Eu não vi carne aqui, mas deve ter, eu acho. Tem repolho, cebola, cenoura e... Acho que é isso. Hum! Muito bom! Yakisoba aprovado. Hum! Mesmo o frio, tá muito gostoso. Ai, vou experimentar o frango. Porque eu salivo tanto. Esse aqui eu também não vou esquentar, não, porque... Eu acho que esse aqui nem dá pra esquentar, né? Porque esse molho de cima... É tipo uma maionese. O cheiro é uma delícia, gente. Porque... No molho vai... Cebola, pimentão, páprica, pimentão amarelo. E vai uma maionese também, com ovo. Ai, que delícia! E eu coloco... Gente... Isso aqui, inclusive, é uma dificuldade pra mim, viu? Porque na hora de colocar o molho, por exemplo... É... O mesmo acontece com a salada ali, as coisas. É tudo no olho, gente. Você não pesa, sabe? Então, você tem que saber que aquilo ali vai dar pra todos. E isso, pra mim, é uma missão complicada. Ó! Ele é um frango empanado. Aí, tem o molho. E por cima, esse tarotaro aqui. Nossa! Menina, esse aqui é bom. Hum! 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 Nossa! Esse é muito bom! Muito bom! Hum! Antes de colocar essa maionese aqui, eu coloco um outro molhinho. Que eu não me lembro o nome agora. Eu dou uma molhadinha com esse molhinho. E esse molhinho... Hum! Nossa! Muito bom! Hum! Gente, super vale a pena isso aqui, viu? 150 ienes. Eu acho que todos são o mesmo preço. O... Porque esse aqui não pesa. É... 150 ienes. 150 ienes nisso daqui vale muito a pena. Muito, 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 muito. Hum! 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 Amei! Amei demais! Hum! O próximo que eu quero comprar... É uma carne. E eu também corto ela. Uma carne de porco, sabe? Gente, nossa, tem uma cara tão boa. Eu não lembro que dia que é ela. Eu vou... Agora eu vou experimentar a salada de cani. Ai, gente, tô com um pouco de medo. Eu nunca comi cani assim, ó. Eu só comi aquele compridinho. Então, vamos lá. Hum! 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 Tem wasabi Certeza que é maionese de wasabi Não Nem vi ali Eu achava que era só uma salada de cani Mas é certeza que nessa maionese tem wasabi Ó Quase não senti o gosto Não, senti Cani pra quem nunca comeu Ele tem um leve gosto de peixe É um peixe gourmet Não que o cani seja o gosto O gosto é o gosto de um peixe gourmet Bem suavinho Não é ruim Eu vou comer tudo, com certeza Mas O gosto do wasabi é forte Pra quem não gosta de wasabi Não recomendo Tem outras saladas lá Que eu acho que pra quem não gosta de wasabi Vai ser melhor Agora eu vou experimentar esse daqui Tem um croquetinho Não sei do que Vamos descobrir juntas Esse aqui sou eu que coloco aqui na embalagem também É ovo É ovo Esse não tem erro, né Muito bom É de ovo de codorna Essa lá já vai gostar Hum, muito bom Compraria de novo também Muito bom O próximo O próximo, o croquete Uhum Uhum Ah, eu não acredito que eu peguei o croquete errado Não é esse aqui que eu preparo, gente Esse aqui é o de cabotiá Esse aqui é o de abóbora Ó Esse aqui eu só embalo Mas não é o que eu preparo Então um outro dia eu vou comprar o que eu preparo Pra Ai, que decepção Que não é o que eu Eu já tava imaginando sentir o gosto daqui do refogado Hum Muito bom também Hum Bem gostosa Nossa Ou seja Se o de cabotiá Abóbora É bom assim Então o outro que eu faço lá com a carne refogada Deve ser sensacional Muito bom Aprovado Hum Deixa eu falar Uma lumbidinha nos dedos Óbvio De tudo que eu experimentei A única que eu não dou 10 É pra salada de cani Mas porque eu não gosto muito de wasabi Inclusive eu experimentei wasabi recentemente Lá no Instagram Filmei pra vocês Ele tem um O wasabi ele só dá uma ardência assim Mas não tem um gosto bom, sabe? Por isso que pra mim é uma coisa que não acrescenta Então a salada em si é maravilhosa Se fosse só maionese Ia ser perfeita Mas como tem um wasabi Eu dou 7 O resto eu dou 10 de 10 Gente, tudo muito gostoso Eu acho que o preço também super vale a pena Alimento aqui no Japão No mundo inteiro, né? Mas é que aqui no Japão em específico Subiu muito e vai subir mais Já avisaram que mais de 10 mil itens Vai aumentar o preço de novo Então levando em consideração Que os alimentos subiram muito Eu acho que o preço que eles cobram Tá muito ok Muito bom E pelo alimento que entrega também Muito bom, gente Eu compraria todos de novo Só a salada que eu não compraria de novo Pelo fato de eu não gostar de wasabi Mas de resto Inclusive comerei toda este yakisoba aqui agora É isso, gente Vou finalizar o vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like Eu quero que você comenta aqui pra mim Qual desses pratos Você ficou com vontade De comer E me fala também Se você acha que valeu a pena O valor Eu Pelo que se ganha aqui em Enel Eu achei que super valeu a pena Tá? E se vocês quiserem Parte 2 Também comenta E eu vou tentar Daí na parte 2 Fazer com as crianças Pra eles experimentarem junto comigo Tá bom? Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Luiz acabou de chegar E aproveitou que as coisas estavam aqui Ele veio experimentar Esse aqui, ó Com molho tartaro Bem bom, né? Bom, né? Ah, eu falei, gente Vai experimentar mais algum Ou só esse? Só esse Ele não quer Você tem que experimentar esse aqui, ó De jeito nenhum Com wasabi Dá tchau aqui Que eu vou finalizar o vídeo